Por enquanto é isso daí Eu só acredito No que o Kim Falou e nas provas Que ele tem quando acontecer Se acontecer, se é que vai acontecer Porque Igual eu falei, o PT é Estrategista, eles conseguem Driblar Conseguem driblar E sair por cima ainda Os caras são bons na estratégia Se é que essas provas existem Mesmo após tudo Tiver acontecido Eu acho que a CPMI pode Acarretar Nessas coisas que eles falaram Mas só acontecendo Nem a CPMI Eu não estou acreditando muito que ela vai sair Só vou acreditar quando ela realmente Sair, se é que vai Sair Na Câmara, 30 deputados protocolam Pedidos de impeachment De Lula Em menos de 3 meses De governo Já são 30 pedidos De impeachment Um pedido A cada 3 dias Se a gente for dividir Ainda não dá isso, né? Dá menos de um pedido Dá menos de 3 dias É, eita Quer dizer que o governo está Está top Está da hora, né? Está ajudando muito A picanha agora virou abóbora, né? A picanha virou abóbora Como que o pessoal Ainda defende O pessoal Que votou ainda Muitos ainda defendem, né? Não consigo entender como O ovo Em alguns lugares 27 Pila A cartela E a galera Que estava reclamando De quando estava 15 No governo Bolsonaro Falando que não conseguiria Nem comprar ovo Agora tendo lugar Que está 27 Né? Que eu vi aqui Na internet Algumas pessoas mostrando E está tudo bem, né? Mas é isso aí Que eu vi aqui